Quase um ano Eu não voltei, e eu não voltei Porque agora eu sei Naquele papel eu ia pro pinel E se alguém disser que eu me desmontei Sou dono de mim e faço o que quiser Que bandeira que você deu Que bandeira não me entendeu Carete se tu a chorar Carete se tu a brigar Sigo te querendo, te cantando Procurando uma desculpa, te querendo mais Sigo te cantando, te querendo Procurando uma desculpa, te cantando mais Sigo procurando uma desculpa Te querendo, te cantando, te querendo mais Sigo procurando uma cantada Te querendo, me desculpe, te cantando mais Tô sabendo de você Tô sabendo, pode crer Quase um ano faz que eu tenho muita paz Quase um ano tem e tudo muito bem E se eu não voltar, não vá se preocupar Todo mundo tem direito de mudar Que bandeira que você deu Que bandeira não me entendeu Carete se tu a chorar De maneira que pra brigar Eu não voltei E eu não voltei Porque agora eu sei Naquele papel eu ia pro pinel E se alguém disser que eu me desmontei Sou dono de mim e faço o que quiser Que bandeira que você deu Que bandeira não me entendeu Carete se tu a chorar Carete se tu a brigar Que bandeira que você deu Que bandeira não me entendeu Carete se tu a chorar Carete se tu a brigar Que bandeira que você deu Que bandeira não me entendeu Carete se tu a brigar Carete se tu a brigar